Fala galera da WP Dicas, está na área, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo aqui de hoje vou mostrar para vocês aqui o jogo de Yu-Gi-Oh! que eu jogo, eu jogo bastante esse jogo aqui quando tem um tempo para estar fazendo umas jogatinas aí. Essa versão eu jogava ela no PS4, só que o PS4 era a versão em inglês, aqui eu consegui baixar a versão em português, vou mostrar para vocês aí o passo a passo para estar baixando ela. Aqui a versão Yu-Gi-Oh! Legacy of the list, é um jogo bem legal, bem bacana, a versão totalmente em português. Estou tentando fazer um deck aqui de Cyber Dragon, só que está difícil estar tirando o Cyber Dragon. Fiz aqui uma do Jader, com os heróis malignos, com um deck aqui bem forte, vou mostrar para vocês aqui. Não está 100%, está um deck aqui bem divertido, ele tem uns modos aqui de desafios do duelista bem legal. Esse modo aqui galera, é um modo bem interessante, que os duelistas aqui são um nível muito forte, muito mais forte que o Belisco Azul. Aqui o Crawler, Tiane já ganhei, a Câmula, essa Brea e perdi, aqui o Mortália da Noite também. É um jogo interessante cara, deixa eu ver aqui. Eu já ganhei do Crawler, vamos batalhar com o meu deck aqui, me viram? Olha, é bem legal cara, você jogar Yu-Gi-Oh! com os efeitos sem português, para quem não gosta de jogar em inglês, é sempre da hora. O meu PC aqui, tem uma placa de vídeo bem fraquinha, mas ele roda o jogo tranquilo. Vamos começar em segundo, o Crawler vai começar primeiro. Eu não vou terminar a partida, tá galera, só vou mostrar para vocês aqui. Ele está com os efeitos aqui, tudo normal, olha, ele tem um prisma, o horário elemento, vai mandar aqui para o cemitério. O golem, é interessante, esse prisma aqui roda em qualquer deck de discussão. Olha, como vocês podem ver, temos todas as cartas aqui, se não fosse o golem que tivesse aqui, eu conseguia reviver ele, mas o monstro que renasce, não, ele só faz a invocação especial de um monstro do oponente, que não, deixa eu ver aqui, que não é, mas ele teria que ele ignorar as condições especial, esse aqui não pode ser invocado por vocação especial, né? Então, eu só conseguiria invocar ele se o monstro de renasce tivesse descrito, é, opa, vou botar a baixar ele sem querer, só se tivesse descrito aqui, que negando as suas condições de invocação. É, a gente pode descartar, eu gosto do Rei do Pantra, galera, deixa eu ver se eu consigo fazer com uma invocação fusão, só para vocês terem a noção. Deixa eu ver, o Rei do Pantra a gente consegue renascer ele, vai ser a nossa matéria. O Stratos é o meu herói favorito do deck, ele traz um monstro super-herói do deck para a mão, vou mandar, ó, destruiu o buraco armadilha, mas ele nega erfeição. Deixa eu ver aqui. Destruiu ali, mas não tem problema não. Vamos ver se, deixa eu ver, aqui com o reforço do guerreiro a gente consegue trazer um monstro-herói, vou trazer aqui o Spartan, e eu consigo trazer aqui o meu herói favorito, cara, vocês vão ver qual o meu herói favorito agora, de invocação fusão. É esse aqui, ó, o Trinidad, herói da visão, e esse aqui também eu gosto muito dele, mas pelo efeito e pela arte. Vou trazer ele, a gente precisa de três monstros-heróis para estar invocando, acabei que nem usei o efeito do ele enquanto para invocar ele, ele seria o meu homem chamalado, tá, galera, para invocar aqui ele, junto com o Spatman, vou trazer aquele outro herói do elemento. Esse aqui tem o seguinte efeito, invocado, ele fica com 5 mil pontos de ataque quando ele é invocado, depois os pontos abaixam, ele pode atacar, deixa eu ver, acho que três vezes, ó, ele pode atacar três vezes por turno, três vezes durante cada fase de batalha, né, no caso de cada turno, e ele não pode atacar diretamente, mas só dele ser invocado e ter 5 mil poder atacar três vezes é muito forte. Agora vou encerrar aqui o jogo, vou mostrar para vocês aqui como baixar ele no computador. Ó, galera, para baixar ele você, para baixar ele, galera, você vai clicar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vai aparecer essa página aqui, ó, toda traduzida, como vocês estão vendo, e está aqui, ó, baixar jogo completo, vocês vão clicar nele, vai abrir esse outro link, ó, link evo6.0, vamos aqui em download, vai abrir essa opção, ó, fazer o download, mesmo assim, você vai escolher aonde vai estar baixando, deixa eu ver, vai baixar direto ou não, vai escolher a pasta onde vai estar baixando, ó, downloads, imagedown, eu vou baixar aqui nesse imagedown, vou salvar, ele vai estar baixando aqui, ó, e quando terminar de baixar, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, galera, temos a versão já do jogo baixada, temos aqui a 1,85 GB, vamos extrair, lembrando que eu recomendo vocês ter uma pasta aí na específica, para já estar extraindo o jogo, aqui eu deixei baixado nessa pasta aqui que eu tenho em downloads, que geralmente é todos os arquivos que eu baixo, eu faço uma pasta praticamente secundária dos arquivos que eu baixo. Ele vai estar baixando aqui, vai estar já a versão toda certinho, ó, isso aqui tudo, ó, é do jogo, o jogo vai ser isso aqui, ó, baixamos, ele vai pedir a permissão para você estar ativando, e o jogo está baixado totalmente traduzido, beleza, galera? Agora, não tem segredo, o jogo está aí, ó, finalizado para vocês, aqui ele já ficou na última versão que eu coloquei, então, é isso daí, galera, gostaram do vídeo, deixem o like, compartilham, se inscrevam, e até o próximo vídeo, tchau e fui!